A Expo Agroafubra aconteceu a primeira edição do Seminário Pecuária de Leite do Rio Grande do Sul com o objetivo de apresentar e debater o resultado de dois levantamentos o relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite e a pesquisa do prêmio referência leiteira que está com inscrição aberta para a terceira edição O evento foi organizado pela Imater em parceria com o coletivo do leite e a Associação dos Fumicultores do Brasil Entre as autoridades presentes estiveram o diretor técnico da Imater, Claudinei Paldiceira o secretário adjunto de desenvolvimento rural do governo do estado, Lindomar Moraes e o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Eugênio Zanetti além do tesoureiro da Afubra, Fabrício Murilho E os indicadores da produção leiteira para o planejamento da produção e que constam dos levantamentos também foram tema de parcela no espaço Casa da Imater O que são esses indicadores da produção leiteira, da eficiência da produção leiteira? Por alguns anos a Imater e muitos colegas da Imater em todo o estado do Rio Grande do Sul fizeram um levantamento de informações bastante criterioso e bastante detalhado nas propriedades E esse levantamento ele compôs um banco de dados Com este banco de dados a gente conseguiu perante uma planilha criada pelo nosso escritório central na pessoa do Jaime, o nosso ATE, assistente técnico estadual Essa planilha consegue determinar em que nível de eficiência produtiva os produtores que nesta planilha digitarem suas informações pequenas e rápidas informações em que nível de eficiência produtiva eles estão comparado com todo um espectro de cálculo e de produção e de dados das propriedades do Rio Grande do Sul de uma maneira geral São mais de 100 propriedades durante dois anos seguidos Então a gente tem uma boa base estatística para definir qual é o indicador que a propriedade de leite que vai estar digitando, vai estar preenchendo esses dados ele está naquele momento Com grandes possibilidades de nós identificarmos com essa planilha qual é os pontos específicos que a propriedade precisa melhorar Esses indicadores trazem desde litros de leite por hectare ano litros de leite por cabeça litros de leite produzido por pessoa envolvida na atividade tem a parte de qualidade de leite e tem a parte de perfil do rebanho também a quantidade de animais que está em produção, que não está em produção Tudo isso são indicadores que a gente vai poder apresentar para os produtores e mostrar em qual momento eles podem evoluir ou eliminar algumas entraves da sua propriedade Uma das metas do stand é mostrar algumas ferramentas que os produtores têm para levantar esses dados assim como medição de leite, como leitura de comportamento de vaca via sistemas de informação, por colares a gente chama de colares de monitoramento de vaca a parte de informatização também está nesse stand a gente está discutindo isso aqui para apresentar para as propriedades algumas possibilidades que eles têm para coletar esses dados porque a grande dificuldade dos produtores hoje está em como pegar esses dados e trabalhar eles para daí sim ter os indicadores porque muitas propriedades não tem os indicadores de eficiência indicadores de produção esses dados que a gente está levantando aqui agora porque eles não param para anotar essas informações Então quando a gente tem um sistema mais automatizado que despeja dentro de um sistema de informática esses números fica muito mais fácil do produtor fazer o diagnóstico da propriedade e saber quais são os próximos passos que ele precisa para poder evoluir dentro da cadeia evoluir dentro da atividade de leite para daí sim ter uma atividade bem desenvolvida lucrativa e que tenha uma boa rentabilidade E para os dois estudantes do curso técnico em agropecuária e filhos de pecuaristas familiares do município de Vesfalha esta é uma ferramenta importante para qualificar a produção leiteira No dia a dia da propriedade na rotina comum a gente precisa tomar decisões rápidas e eficientes e a gente só consegue fazer isso tendo acesso a informações confiáveis e de segurança Então com esses aplicativos, com essas planilhas a gente consegue tomar decisões melhores e mais eficientes que a gente vai conseguir promover a propriedade em um bom sentido A tecnologia chama a atenção de qualquer jovem e você tendo a tecnologia como uma tua aliada você pode encarar ela como uma fonte para uma tomada de decisão você consegue ter um cuidado mais completo com o teu rebonho e assim que pode tomar a decisão correta mais assertiva para o aumento de produção e também viabilizar a ficada do jovem na propriedade É importante a gente falar que essa inserção dos jovens na continuidade das atividades tanto o leite como qualquer outra ela tem muito a ver com a habilidade que a família tem de abrir o espaço para o jovem e entender o perfil dele para poder se dedicar a essas atividades Tem muitos jovens que até nem vão gostar dessa parte de número de cuidar do número, dos indicadores da propriedade porque não é da eficiência, não é do perfil deles Tem jovens que vão gostar mais de ficar em volta das máquinas, dos equipamentos fazer trabalho mais de rua, de andar mais para o campo que é o perfil deles E a habilidade da família em identificar isso e saber em qual é o lugar melhor que o jovem se sente bem para trabalhar é onde é que o jovem vai render muito mais e dá que qualquer transt Greater buttons fr tools você só olha quando devemos que enfim eu quero eu quero dar é eu veux